Olha o cara dando fogo na polícia Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está 100% E olha como nós estamos começando já hoje Rofiona na terra pela primeira vez Fui meio triste com isso, mas... É bem material Vamos andar, vamos ser felizes, vamos divertir Tentava numa chácara ali agora Mas não estava muito legal Então vamos para outro lugar, né? Feriado, não pode ficar à toa Curtir a gente só trabalha Vamos lá então Ai que dó Ai que dó Ai meu coração Tomara que a estrada esteja boa Entramos na terra Quero deixar um salve aqui Por meu amigo Lucas Log Esse dia ele me parou na rua Veio conversar comigo Fala que assiste meu canal Que eu estou de parabéns É muito legal ter esse carinho do pessoal Lucas, muito obrigado meu querido Eu abençoe a sua vida Olha lá, mata do sino Já já estamos chegando aí Acabamos de chegar aqui Vamos entrar no asfalto agora Para quem não sabe aqui está tendo uma festa Para o dia das crianças Vamos dar um abraço para todas as crianças aí do Brasil Não só para as novas, mas também para aquelas crianças mais velhas Sabe aquelas crianças tipo eu Que envelhece Mas aquela alma não sai Então Vamos ver se nós já vamos chegar causando aqui Tem muita gente Carro tem bastante Vamos ver como é que está aqui agora Aqui é a mata do sino Ah, tem bastante gente Ih, pensei que eu já ia chegar cortando giro Não vai ter como não Polícia chegou aí Vamos ver Pessoal, tem bastante Ih, está muito quieto isso aqui Será que aconteceu alguma coisa? Não Tinha, agora está filmando Está boa Pode ouvir Boa Como é que está o movimento aí Está bom Isso aí Vou pôr você no vídeo lá do futebol Pode pôr Já é? Não está bom Parar por aqui né E aí Danilo, está gostando? Está Está Da hora Da hora Olha a Fiona destacando no meio das outras Olha só Se criar você é bom demais Olha lá Garrafa cheia de cigarro A maioria tem medo Olha lá Menino Olha lá Filma lá na frente o povo, vai. Filma meu, viu? Tu tá do jeito isso aí, então é isso mesmo, né? Como é que tá aí, mano? Ele tá bebendo energético, é cerveja, é mentira, mentira. Tá banhando, bom que você vai, mano? Cara da Bahia, faixa preta. É bonito demais, caboclo. Olha o cara dando fuga na polícia aí, ó. Ih, vai atrás, aí ó. Vai querer correr, meu filho, é só levar um fumo. Não pega nada. Vai, pega, filho. Agora o cara vai, ó, é o mesmo. Cadê o zonco? Ele empinou sem querer, ele puxou, a moto foi sem querer. Não, foi mesmo, tem que jogar. Beleza? Tá bom mesmo? Muito bom? Vambora? Não? Isso aí, acabou a festinha, agora vamos embora. Passar ali no fervo. E partiu, cara. O que que é? Nossa, o que é? Na frente do estado. Ah, tá. É o que? Moto, carro? É, bateu no carro, o carro bateu na moto. Ah, tá. Valeu. Ai, meu Deus. Não acredito, aconteceu um acidente. Tomara que não sejam meus amigos. O que que houve ali, moço? O cara rodou, sim. Mas não pegou na moto, não? Não. Que dó, hein? Falou. Falou. Olha que dó o carro. Nossa, o moço tá tudo sangrando. Com certeza o tiozinho tava sem instinto de segurança, pra ter machucado a cabeça tão feia daquele jeito. Chegamos no asfalto, graças a Deus. Ai, andar na terra cansa demais. Ai, minha mão tá até doendo, já. Ai, que delícia. Assim é bom. Eu tô achando um barulho diferente. Parece que não tava assim, ué. Tava assim o barulho. O que será que aconteceu? Olha lá a Juruáia. Só casa um, hein. Olha que casa bonita. Chegamos na cidade. Olha o tiozinho, velho. Ô tiozinho, tá doido? Olha os caras. Olha os caras. Agora todo mundo sabe que o filme já sai dando alô. Salve pra vocês aí. Ó, a festa tá bombando ali. Não é meu irmão. Falei do seu hoje aqui, belezinha? Como é que tá, Dilma? Tranquilo? Beleza? Tá gravando? Tá. Tá gravando pra ser um canal dele. Tá. Tá piscando, tá gravando. Ele tá aqui dentro do capacete, tá aqui dentro. Oi? Já, já. Eu já comprei e mandei fazer lá na loja. E aí? Vãozinho? A molecada fica doida, né? Já estou de volta, acabei de chegar e olha aqui o que aconteceu com o meu suporte. Quebrou. Olha que tristeza. Agora eu vou fazer aquele ovo, porque acredito que eu consegui resistir ao sorvete, algodão doce, bolo. E agora, tô com fome, vou fazer logo os últimos ovos. Aí. Aí acaba, amanhã eu compro mais já. Será que eu consigo arrumar isso daqui? Tomara que sim. É, agora o rolê tá sendo noturno de carro. Silicão do Jean. E aí? Beleza? Oi, Chá. Ué? É porque eu ia sair da dieta, comer um pastel aqui, tá fechado. Olha que maldade. Olha aqui onde a gente acabou de chegar. Curtiu o dia das crianças. Hahaha. Como é que tá? Tranquilo? Beleza? Oi? Tô bobo de ver a velocidade do brinquedo ali. Aquela gente não tem coragem aqui não. Olha esse negócio, que louco. Vai lá, vamos ver o que você vai ganhar pra nós. Onde você vai querer tirar? Tá perdido aqui, Vi? Beleza? Não se tirou. Não se tirou. Falou nada. Hahaha. Você assiste lá? Não. Não. Vai, deixa eu dar um tiro pra aí. Vai, deixa eu dar um tiro. Nossa. Ruim, hein? Ruim, hein? Ruim, hein? Ninguém vai conseguir nada. Não, vai dar sorte. Eu nem vi no tiro. Ah! Não conseguiu. Ele virou. Ele virou. Ele virou. Ele ganhou, mostra aí o play. Conseguiu também? Conseguiu. Olha, um tiro. Ele ali tá doidão, ó. Vai, Michel. Vai! Tá pifando o negócio tudo aqui. Hoje a polícia tá dando geral, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sobrou até pra mulher. Agora que eu vi, eu vim tomar açaí e percebi que o DB Killer dela não tá aqui mais. Ontem lá na roça lá eu perdi e nem vi. Agora que eu tô vendo. Por isso que mudou o barulho e eu não tinha percebido. Ah, fazer o quê? Agora já era. E aí, galo? Como é que tá? Tranquilo? Vamos tomar açaí? Bora? Vamos embora. E aí, gatão? Eu tô, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Já foi a assada dos caras, ó. Quer ver cair? Acabei de chegar em casa aqui. Depois de trabalhar no sábado. Olha esse tempo. Olha que gostoso. Dormir com chuva assim. Não tem nada pra comer. Ah, já sei. Vou tomar um Whey. Eu tava pensando aqui, como que tem gente que consegue viver na solidão? Consegue viver sozinho? Pra quem não sabe, meus pais estão no Paraná. Eu moro mais três aqui em casa. Não gosto de solidão, de ficar sozinho, não. Aí... Fiquei pensando que... Que triste quem que não tem escolha, quem não tem pai, não tem mãe, vive sozinho. Dá valor do seu pai, na sua mãe, na sua família. Porque amanhã meus pais já chegam. Eu sei que... À tarde eles já estão aí. E quem já perdeu? É triste. É triste demais. Dá valor do seu pai, na sua mãe. E logo mais tem vídeo. Tô editando um vídeo aqui já. Terminando, na real. E esse vídeo tá muito bacana. Tô editando um vídeo... Tô editando um vídeo. Tô editando um vídeo. Tô editando um vídeo. Tô editando um vídeo. Tô editando um vídeo.